Eita, Bacorota, boi medonha, viu, macho? É. O tamanho desse touro, velho. Já que ele tá mesmo, macho. Vai quantos quilos esse bicho? Os bichos? Tem mosca pra caramba, né? Mosca, né? Tu vai passar o veneno, né, Bacorota? Rapaziada, vinha buscar o gado aqui do Bacorota, aqui, pra gente passar o veneno, tá cheio de mosca o gado. Tá período chuvoso, né? Então a mosca se aloja no gado. A gente vai... A carreira de Bacorota ali pra trazer o gado. E aqui é onde a gente vai os cachorros acompanhando. Os cachorros é parceiro. O cachorro aí, Bacorota, disse que esse cachorro pegou os peixes ali. Que é pescador, que só, a carreira do homem. Cuida, Bacorota. Vai, vai. Deixa eu ver se é a bezerra que tá lá pra cima, ela não cai rinho, viu? Então já vai, Bacorota. É, igual o gado todinho, aí eu não vou poder ir atrás. E aí, Bacorota, teu trabalho, bicho? Rapaz, bicho eu não quero ir, não. Não dá nada para a baiola, viu? Já pensou, mano? Vou levar o gado ali, rapaziada, pra passar veneno. O gado tá cheio de mosca. Bacorota aqui é agricultor, é veterinário. Como é tudo, é desenrolado. Tem quase no caso da rodinha desse? Eu tenho, olha. Pega aí pela ureja. O que você quiser, nesse aqui mesmo, ó. Nesse aqui. Vamos, Bacorota, esse bicho vai me jogar no chão, Bacorota. Oi, foi. Amorjado já, padatinho. Mamando na mãe dela. Mamando na mãe dela ainda? É. Desce tamanho. Mamando na mãe dela está frita aqui. Mas rapensorra, rapaz. Oi, rapaz. Olha o tamanho da danada, mano. Ah, rapaz. Aí desse jeito não rai, não. Como é que faz o queijo, Bacorota? Ei. Ei. Rapaziada, as vacas querem passar de uma vez na cancela. A cancela é bem estreitinha. Tem o máximo de um metro e meio. E querem passar tudo de uma vez. Oi, dá pra passar. 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 Quer deixar entrar, não? Não, não, não quer Olha, rapaziada Tourão aqui, o O chefe aqui tá no meio da cancela Quer deixar o resto das vacas passar, não Vai confiar, né, bagulho Out, out Out, out Out, out Out, out 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Rapaziada, agora o Bacurota vai passar o veneno no gado para matar a mosca. Mosca do gado, né Bacurota? É, chama a mosca do chifre. Mosca do chifre? É, mas a mosca vai matar a carrafada, mosca do mundo. Oh! Espera aí, mas tem que pegar a... Oh! Oh! O Bacurota aqui, galera, é veterinário, é agricultor, como é de tudo. Oh! Oh! Ragar, ragar. Passar o veneno aqui, daqui a pouco estão nelas para a roça de novo. Oh! Tchau, 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 tchau.